Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira e hoje eu quero fazer uma pequena mudança aqui, né, na cozinha. Na verdade é no móvel da cozinha, né? Na minha mesa, essa mesa aqui de vidro, ó. Decidimos que a gente vai envelopar ela. Há um certo tempo atrás eu não queria envelopar, gente, porque ela é uma mesa assim nova e eu gostava dela assim com o vidro, assim, transparente. Mas com o tempo foi me dando vontade de envelopar essa mesa de branco. Pela praticidade na limpeza, né, que não fica tão aparente as marcas de dedo. E eu acho também que fica mais bonito. Quando eu comprei essa mesa, eu gostava muito dela assim, não queria envelopar de jeito nenhum. Mas agora, mais de um ano depois que a gente comprou, eu quero envelopar pra ver como é que fica. Eu acho que vai dar um destaque, né, ela acha que vai ficar mais bonito. Eu tava conversando com o Claudio, ele também concordou, ele também achou que vai ficar mais bonito. Então a gente decidiu mudar pra dar uma renovada também, né, gente? É bom ficar diferente, né, mudar um pouquinho. E hoje a gente vai fazer isso. Ontem o Claudio foi lá comprar o papel que a gente vai precisar pra poder envelopar. E ele gravou pra vocês, gente. Ele me levou pra autoescola e de lá ele gravou, falou nada comigo, gravou lá um pouquinho pra vocês. Ele passou nos correios também pra mim. E eu vou deixar passando aí pra vocês, tá, quando ele foi lá direitinho. Depois a gente já começa aqui a mexer na mesa, tá bom? Então não deixa de clicar no gostei aí. Se inscrever aqui embaixo no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Ativando o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá, tá bom? Bora pro vídeo. Oi, gente, tudo bom? Agora a gente tá indo lá comprar o adesivo vinílico pra poder envelopar a mesa, tá? Agora? Agora. E o Bernardo tá aqui, né? Dá um oi pras meninas. A gente vai comprar lá, gente. Enquanto a Letícia tá na autoescola, eu já vou fazer isso pra ela, né? Porque agora é por volta de quatro horas, quase quatro horas. E a gente já vai dar uma adiantada, né? Porque até a gente sair daqui, depois que eu buscar a Letícia, vai ficar muito tarde. Aí eu já prefiro comprar essas coisas de uma vez. Passo lá, compro esse plástico vinílico lá, adesivo vinílico. E aí já pego e levo pra poder envelopar a mesa. Letícia tá aqui. Letícia tá aqui. Aqui, gente, a gente acabou de passar lá na casa que vende, é a loja que mexe com plotter. Aí a gente comprou lá, eu e o Bernardo, a gente foi lá. Compramos aqui, ó, o adesivo vinílico, né? Pra gente colocar. Aí o rapaz pediu pra gente colocar de duas pessoas e falou que fica mais fácil de aplicar isso na mesa. Põe uma mesa e vai ficar muito visível lá. Eu prefiro esperar a Letícia chegar pra gente poder aplicar junto lá, porque é melhor, né? Ficar mais, o serviço melhor. Aí o Bernardo foi lá com o papai, né, Bernardo? Agora a gente vai pra onde a gente vai agora? Sabe não? Não. Nós vamos passar no shopping um pouquinho, tá bom? Aí, gente, a gente vai agora de uma vez, porque olha só, o tempo já tá mudando de novo, já vai vir muita chuva aqui. E aí eu quero sair daqui e chegar no shopping antes mesmo de começar a chover. Tem uns pontos aqui, Betinho, que tá dando alguns alagamentos quando chove muito. Como hoje choveu pouco, a previsão é que chovesse mais na parte da tarde. Aí eu vou ver se eu consigo ir lá com o Bernardo antes mesmo de começar a chover. Então a gente tem que passar numa área que tem um certo risco de alagamento. Então a gente tá indo pra lá agora. Be with you 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 All that time away from you I didn't think I'd make it without you by my side Let me feel your love again Just the two of us and we could stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Bom, agora a gente vai passar aqui no correio aqui Pra ver se tem uma coisa aqui pra Letícia Se tiver a gente já vai levar pra ela Hoje, aí quem sabe ela já tem nossa no canal Pessoal, a gente acabou de sair lá do correio, né? O Bernardo tá aqui querendo ir embora Eu acabei de pegar aqui A encomenda pra Letícia Vamos entrar no supermercado BH E comprar o limão pra Letícia aqui também Pessoal, o limão em 48 Vou pegar um pouquinho aqui Tempo que ele gasta muito limão E a gente tá quase acabando lá com o limão Aí a gente faz o limonado direto, a gente toma bastante Então vamos pegar aqui, pelo menos um quilo, um quilo e meio O que é isso aí, Bernardo? Limão Limão? Limão rosado Então tá bom Pessoal, acabamos de sair do shopping A gente tá indo pra casa agora E parece que já vai começar uma chuva Já tá relampejando demais aqui E eu já vou embora aqui antes que comece a chover We go all the way And face this shit another day We go bottoms up URTING IN MY SOUL SHAKING THROUGH MY CAR LEFT ME IN THE COLD CHANGED TO WHAT I KNOW Bom, gente, vocês viram aí então, né, que o Cláudio foi comprar o papel e tal. E nós vamos começar agora. Aproveitei que ele chegou pra gente mexer. Como ontem eu já cheguei na parte da noite, eu preferi esperar pra hoje, quando ele chegasse do serviço, pra gente mexer. Olha só, esse vídeo da mesa, tá vendo? As marquinhas de mão. Fica muito aparente e como eu tenho o Bernardo, né, uma criança, então toda hora a gente tem que tá limpando. E eu acho que envelopando vai melhorar muito isso, né, essa questão de ficar muito aparente essas marquinhas de dedo. Porque ela já dá muito trabalho, essa parte cromada dela aqui, então já vai facilitar pra mim, porque essa parte cromada também dá muito trabalho. Aí eu vou pegar o papel ali e a gente vai explicar certinho pra vocês, mostrar o passo a passo de como que a gente vai fazer aqui. O papel é esse aqui, ó, é um papel vinílico, tá? O Cláudio comprou em uma loja que mexe com plotter aqui na minha cidade. E ele comprou um metro quadrado. A minha mesa, ela é noventa por noventa, então esse tamanho dá pra gente. E foi vinte e cinco reais, tá? O metro quadrado. Mas, gente, aqui tá caro, tá? Porque nós pesquisamos e em contagem a gente achou um lugar de oito e cinquenta, oito e noventa, não sei o que o Cláudio falou. Oito e alguma coisa. Então tá muito mais caro aqui. Só que, se a gente for deslocar pra contagem só pra comprar o papel, acaba saindo elas por elas, ou um pouco mais caro ainda. Então, a gente preferiu comprar aqui mesmo, mesmo que esteja mais caro, tá? Mas aí deve depender da sua cidade e tal. Mas foi numa loja que mexe com plotter que nós compramos. O Cláudio já tá aqui. Beleza, gente? Vai. Envelopar a mesa. É. Aí a gente colocou água e detergente aqui dentro. Ó, por estar meio verde assim, eu coloquei detergente de limão, tá? Água e detergente num borrifadorzinho. Aí a gente vai virar o vidro da mesa. Aí a gente vai jogar na mesa e no papel essa água com sabão. Depois vai vir com essa espátula aqui, ó, colocando aos pouquinhos, né? Aí a gente vai mostrando pra vocês. E aí a gente vai virar o vidro da mesa. Bom, gente, eu limpei de um lado a mesa. Agora a gente virou, né, pro lado que a gente vai colocar o papel. Eu tô passando limpa vidros aqui. Você pode passar um álcool também. Pra tirar qualquer gordura, sujeira que tenha na mesa. Tem que ficar bem limpinho pra poder aplicar o papel, tá? Ó, gente, a gente já limpou aqui a mesa, né? Viramos a parte de baixo pra cima pra gente poder aplicar agora. E agora, gente, a gente vai vir passando aquela misturinha que eu mostrei pra vocês, ó, que tá ali na mão do Cláudio. Que tem água e detergente. Mas se você quiser também, pode pegar também uma buchinha com sabão e passar. Eu coloquei ali que eu acho que fica mais prático. A gente vai borrifando, vai pegar uma buchinha pra espalhar. Tanto aqui no tampo, né, da mesa de vidro, quanto nesse papel aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que o papel a gente vai tirar primeiro essa película, né, protetora aqui do adesivo. E depois vamos jogar o sabão nela também, tá? Então nós vamos começar pela mesa. Depois vamos tirar a película do papel e passar nele também pra facilitar a aplicação. Fica muito mais fácil, né? E pra auxiliar, vamos usar essa espátula aqui, que é usada, né, pra esse tipo de serviço que o Cláudio já tinha aqui. E basicamente é isso, gente. Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Ó, gente, tá bem encharcado. Não sei se dá pra vocês verem, que é branco, ó. Aqui dá pra ver, tá vendo? Tá bem encharcado de água e sabão. E embaixo também. Essa aqui é a parte da cola que nós passamos, tá? Agora nós vamos virar essa parte da cola pra baixo. E o Cláudio vai começar a passar a espátula pra tá tirando as bolhas e deixar tudo certinho aqui na mesa. E molha o chão inteiro, viu, gente? Vai molhar muito o chão, porque a gente passou bastante. E a hora que ele começar a passar a espátula vai molhar. Até tirei meu tapete ali, ó, que fica ali perto da geladeira, porque vai molhar aqui tudo. Tchau. 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 Pronto, gente. A gente já passou bastante a espátula aqui. O Cláudio até pegou a régua também, porque ele falou que tava mais fácil com a régua. Então ele foi passando a régua de um lado, eu fui passando a espátula do outro. E nós coalizando aqui bem, molhou o chão todo, ó. Aqui molhou bastante. Aí agora a gente dá uma pausa, gente, de uns 40 minutos, mais ou menos, pra dar uma secada, né? E depois a gente volta pra continuar, tá bom? Aí eu volto com vocês. Gente, já se passaram aqui os 40 minutos. Passou até um pouco mais, né? Que eu e o Cláudio ficamos conversando ali. Já deu uma secada, né? A gente não deixou secar completamente, mas deu uma secada boa, que já começou até a grudar, né? Aí agora a gente vai aparar essas bordinhas aqui, ó. A gente vai cortar essas bordas. Pra ficar certinho, vamos pegar o estilete. Na verdade, o Cláudio, né? Que eu não tenho muita coordenação pra essas coisas, não. Aí ele vai vir cortando aqui o que sobrou aqui, né? Ao redor da mesa, né? E logo em seguida a gente já vai virar pra ver como é que ficou, gente. Ai, tô super ansiosa. Pelo que eu olhei aqui debaixo, já tá muito lindo, gente. Parece que vai ficar muito bom. A gente vai virar pra ver como é que ficou. Gente, o Cláudio já cortou, ó, os cantinhos da mesa, tá vendo? Ó, ficou bem certinho. Ele soube cortar direitinho. Só que a gente tava pesquisando ali, gente. É recomendado pra deixar de um dia pro outro assim, sem virar o vidro da mesa. Ainda mais que a nossa mesa tem esse apoio aqui de pino, tá vendo? Então a gente tá com medo de sair do lugar porque ainda não secou totalmente, né? Como a gente molha bastante e tal, secou um pouco, mas não secou completamente. Então a gente vai esperar pelo menos de um dia pro outro pra gente não correr o risco de virar e sair do lugar, né? E mexer esse adesivo e não ficar bom, né? Porque senão nosso trabalho vai todo embora. Então a gente vai esperar até amanhã. Aí amanhã de manhã a gente vai e vira pra gente ver como que ficou, tá? Aí eu mostro pra vocês que a gente não vai correr esse risco não. Vai que a gente vira, né, gente? Deixa o negócio dar errado. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Então a gente vai seguir essa recomendação aí. Vamos virar no dia seguinte pra não correr risco de sair do lugar, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Bom, gente, já é noite por aqui e eu sentei aqui agora pra abrir um recebido junto com vocês. O Claudio foi lá no Correios pra mim ontem e tinha um recebido aqui pra mim. Eu fiquei muito feliz e eu vou abrir aqui junto com vocês, né? Ó, gente, tá tudo embaladinho aqui, olha só. Ai, gente, quem mandou foi o ateliê Bruna Machado. Olha só que carinho, gente, vem tudo bonitinho, olha só. Gente, eu tô vendo que coisa linda. Olha só, tem uma cartinha aqui pra mim. Ai, gente, olha que linda a cartinha dela. Ela colocou assim, Olá, Lê, é com muito carinho e com muita gratidão que envio esse mil pra vocês. Você, com todo o seu amor, me motivou a ser uma dona de casa E consecutivamente, uma esposa melhor. Até no meu ateliê, minha organização melhorou. Olha só que legal. Como trabalho fazendo peças infantis, fiz esse kit para o Bernardo. Espero que gostem. Muito obrigada mesmo. Sem nos conhecer, você nos faz um bem muito grande. Com carinho, Bruna Machado. Nossa, que lindo, Bruna. Muito obrigada pelo carinho, viu? Nossa, eu fico muito feliz de ter contribuído de forma positiva na sua vida. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? E a Bruna tem um ateliê, gente. Ela mandou algumas coisinhas do ateliê dela. Gente, eu tô muito assim, ansiosa pra olhar. Gente, eu tô encantada. Olha só o que a Bruna mandou, gente, pro Bernardo. Olha só. Ela mandou essa toalhinha aqui. Olha que linda. Azulzinha no tema dinossauro, com o nomezinho dele. Olha que lindo, gente. O Bernardo tá precisando de uma toalhinha pra levar pra escolinha, gente. Olha que linda. Azulzinha, gente. Olha os detalhes. Olha de pertinho pra vocês verem. Que trabalho bem feito. Olha, tem os abadinhos aqui embaixo. Olha, tem a cor verde, a azul mais escura, que mais clara. Gente, maravilhoso, olha. E olha só, tudo personalizadinho lá do ateliê da Bruna. Olha só aqui. Que lindo. E ela mandou também essa outra toalhinha branca, gente. Olha que linda essa toalha. Tá escrito Bernardo com o dinossauro roxo. Ai, que lindo, gente. Ai, gente, maravilhoso. Olha só os detalhes. Olha a barra, que linda. Nossa, e a toalhinha é muito gostosinha, de ótima qualidade. Nossa, que lindo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra ele e ele vai ficar muito feliz. Olha só. Gente, amei. Gente, ela também mandou esse saquinho de roupas sujas. Olha só que capricho, gente. Todo no tema de dinossauros. Olha só que lindo essa. Ai, gente, nossa, e as cores deu super certo, né? Esse azul, verde, marrom. Nossa, tá lindo. Olha, escrito aqui, ó. Suginhas do Bernardo. Olha só que legal. Um saquinho grossinho, sabe? Ó, tem essa fitinha aqui, ó, pra você amarrar. Olha só que lindo. E é muito bom, né, gente, pra levar em viagem. Igual eu viajei aí, tem pouco tempo. E eu coloquei numa sacolinha as roupas sujas. Então faz muita falta ter um saquinho desse. Nossa, achei muito bacana. Que lindo, ó. Tem um lacinho aqui. Cordinha, ó. Aí só abre aqui, ó. Gente, olha só. Esse saquinho, ele é todo forradinho por dentro. Olha só aqui, ó. É um tecido... É grosso. Tô achando que é impermeável, gente. É toda forrada por dentro. Eu acho que é pra se você quiser colocar alguma roupa molhada, né? Às vezes veio da piscina, alguma coisa assim. Quiser colocar alguma roupa molhada, pra não molhar o saquinho inteiro. Olha só, gente. É toda forradinho, ó. Gente, que legal. Nossa, eu amei. Gente, olha só que gracinha. Gente, eu tô assim, admirada com o trabalho da Bruna. É muito lindo. Olha isso, gente. Gente, que lindo. Que lindo. Escrito Bernardo, ó. Combinando, né? Com o saquinho. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Ainda bem esse chaveirinho lindo de dinossauro. Olha só que lindo. Ó, aí abre aqui. Isso aqui é pra levar escova de dente, pasta de dente dele. Olha só que legal. Dá pra ele levar pra escolinha, né? Pra colocar pasta de dente, escovinha de dente aqui. Tem essa parte que tem um plastiquinho, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, que dá pra você colocar escova, tá vendo? Que não vai molhar nem nada. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. E ele é forrado por dentro, que eu acho que não molha pro lado de fora, pelo que eu tô vendo aqui. É tipo o saquinho, sabe? De roupas sujas. Aí tem essa partezinha aqui, ó. Pra você abotoar. E olha, gente, que lindo. Nossa, eu amei demais, Bruna. Que trabalho maravilhoso, viu? Tô impressionada. Ai, gente, eu amei demais. É muito lindo, muito lindo mesmo. Nossa, Bruna, muito obrigada pelo carinho. Gostei demais. Demais mesmo. Deus abençoe. Com certeza a gente vai usar demais. Tudo aqui muito útil, muito bem feito. Parabéns pelo seu trabalho. Vem aqui esse cartãozinho, ó. Com todas as instruções de uso. De como você cuidar das peças. Pra não danificar, né? Pra não ter problema nenhum. Então vem tudo explicadinho que ela manda. Gente, achei super legal isso aqui. Olha só. Manda também o cartãozinho de visita da lojinha dela, ó, gente. E do outro lado tem os contatos, né? Da lojinha dela. Tem a lojinha lá no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, gente. Vai lá. Tem muita coisa linda, gente. Pra quem tá gravidinha aí, vai ter bebê. Ou pra quem acabou de ter bebê. Tem tanta coisa linda lá, gente. Maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ou pra quem já tem filho um pouco maiorzinho, igual eu também, gente. A gente também ama, né? Essas coisas que é muito útil. Eu amei demais tudo que o ateliê Bruna Machado mandou. Nossa, amei. E ela envia, gente, pra todo o Brasil, tá? Então se você é de qualquer lugar do Brasil aí, pode ficar tranquila que ela entrega aí pra você. A Bruna colocou aqui pra mim que as seguidoras que comprarem lá na lojinha dela, falar que foi indicação minha, que estão indo lá por indicação minha, vai ganhar 10% de desconto, tá? Então aproveita, vai lá, corre na lojinha da Bruna, que tem muita coisa legal. Dá pra você dar de presente, dá pro seu filho, pra sua filha. Eu fiquei encantada com a lojinha, sério mesmo. Tem muita coisa muito linda lá. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe pelo carinho. E lembrando que os links estão aqui na descrição, gente, tá? Só clicar lá que você vai ser direcionado lá pra lojinha dela. Agora eu chamei o Bernardo aqui pra dar o presente que o ateliê da Bruna Machado mandou pra você. Cadê? Olha só, olha só, Bernardo, que coisa linda. Olha a toalhinha. De dinossauro, olha que linda. Não é linda? Ovinho. Olha, dá pra você levar pra escolinha pra você enxugar a boquinha, pra você enxugar as mãozinhas. Olha o que mais que a Bruna mandou pra você. Olha essa outra toalhinha, que linda. É bonita? Não é linda? Sabe o que tá escrito aqui? Sim. Bernardo, mas não é o copiário. Bernardo, que dinossauro é esse aqui? T-rex. É o T-rex? Pior que parece que é o tiranossauro rex mesmo. Que lindo, né, Bernardo? Você vê que cor linda que ela mandou? Mamãe, qual é esse? Ah, esse eu não sei não, você sabe? Esse é o Velociraptor. É o Velociraptor? Diz ele que é Velociraptor, gente. Será que é? Olha só o que ela mandou também pra você, Bernardo. Sabe o que é isso aqui? Pra você levar a sua escovinha e a pasta de dente. É muito mais bonito do que aquele que a mamãe comprou, né? Não é lindo? Pra você levar pra escolinha, olha. Sua pasta de dente, sua escovinha. Tudo aqui dentro. Um tema de dinossauro. Escrito Bernardo, sabia? E olha o que ela mandou. Mandou um saquinho pra você colocar as suas roupinhas sujas. Né? Quando a gente viajar, ou quando precisar também na escola, dá pra colocar as suas roupinhas sujas aqui dentro. Você gostou? Uhum. Manda um beijo lá pra Bruna. Ela agradece a Bruna. Gostei! Tchau! Fala sim. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Tchau, Matia. Tchau! Dia seguinte por aqui. E hoje nós vamos virar a mesa. Gente, tô curiosa. Doida pra virar essa mesa. Ela já secou bastante, sabe? Então acho que agora dá pra gente virar sem problemas. Aí a gente vai virar agora. Já tá toda prontinha, né? A gente já cortou e tudo. Próximo dia Se inscreva no canal. Gente, olha o resultado disso, gente. Tô chocada, ficou muito lindo. Eu morria de medo de fazer isso e não ficar tão bonito, porque eu achava a mesa tão linda, transparente, sabe? Gente, mas ficou mais bonito, ficou lindo. Gente, eu tô chocada. Gente, que lindo. Olha isso, gente, que lindo, olha. Gente, maravilhoso. Nossa, fica ótimo. Olha como que a gente pode renovar um móvel da gente, né? Que às vezes você enjoou, quer mudar, dá uma repaginada. Olha só, você gasta pouco e vira outra mesa. Nós viramos, né? Eu dei uma limpadinha aqui. Aí o Claudio viu umas bolinhas, porque tem bolinhas que a gente não conseguiu perceber com ela virada. E quando virou, viu umas bolinhas pequenas, aí ele passou mais um pouquinho a espátula, aí saiu. Olha só. Gente, eu tô chocada. Ficou lindo. Nossa, eu amei demais. Destacou muito mais a mesa. Parece que a mesa... Eu comprei assim, né? Quem fala que foi envelopada? Dá um efeito laqueado, olha só. Brilhante. Olha. Nossa. Maravilhosa, gente. Eu amei. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Valeu super a pena. Gente, não é difícil. Foi super fácil. Foi bem mais fácil do que aplicar papel de parede. Nossa, bem mais. Porque como a gente joga o sabão, facilita muito a gente na hora da aplicação, né? Eu tava com uma dó de envelopar ela antes. Já tinha até pensado. Eu tava com uma dó, né? Que ela era nova. Eu gostava dela transparente. Mas realmente, o trabalho pra limpar é bem maior. Porque suja por baixo, né? Do vidro. Então aparece as marquinhas por baixo. Aí você tem que limpar tanto por baixo quanto por cima. Agora sim, você limpa só por cima. E mesmo assim, não vai ficar tão aparente as marquinhas de dedo. Então facilita, né? E deu uma renovada na mesa. Nossa, amei, amei, amei. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Gente, olha só. Gente, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Me surpreendeu. Já tinha visto várias vezes as pessoas fazerem isso. Mas eu não achei que na minha mesa ia dar tão certo. Gostei muito. Ficou muito mais bonito. Na minha opinião. Eu já achava bonita a mesa do jeito que era. Era assim, achei mais bonito ainda. Nossa, amei demais. Tchau. Amém